Os jogadores Luan, Brian Garcia e André Lima, se contundiram durante a goleada do Vitória de 3 a 0 sobre o Bragantino nesta quinta-feira. 15. Podem desfalcar o elenco para o duelo contra o Bahia de Feira, na semifinal do Baianão, que acontecerá neste domingo, 18, às 16h, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Os atletas serão analisados pela equipe médica, na manhã desta sexta-feira, 16. Caso o laudo médico confirme as contusões, o Vitória vai encarar o cangaceiro com o desfalque de três jogadores importantes. As opções de substituição para o técnico Wagner Mancini devem ser mínimas, já que o time está com Rainer, Denilson, Iago e Cano suspensos por conta da briga com os jogadores do Bahia na sexta rodada em fevereiro. Uma opção para substituir André no ataque será o próprio Luan, caso ele se recupere antes, ou o Jonatas Beluso. Já na lateral direita, as alternativas para o lugar do Brian, são Juninho ou Pedro Botelho. Este último já substitui o Brian, quando ele se machucou contra o Braga. Este artigo foi lido no site atarde.com.br. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória www.youtube.com.br 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 www.youtube.com.br